Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal diz-se presente neste debate, tal como no passado dia 21 de dezembro também subimos a esta tribuna para defender a regulamentação da representação de interesses ou a regulamentação do lobby. E por isso, antes de ir ao debate em concreto das quatro propostas que estão hoje em debate, permitam-me, e vou ter que o fazer, citar algumas partes da intervenção que fizemos no dia 21 de dezembro, que demonstram a razão pela qual nós achamos que o lobby deve ser regulamentado em Portugal. Quem defende transparência, regulação e igualdade de oportunidades só pode ser favorável à regulamentação do lobby, ou seja, ao reconhecimento da legítima representação de interesses. Segundo a citação, o acesso aos decisores públicos não deve ser privilegiado, deve ser democratizado reforçando os mecanismos de escrutínio e transparência. Ao fazê-lo, defendemos o interesse público. A representação de interesses, que é legítima, não deve ser monopólio ou oligopólio. As associações e entidades que representam interesses têm toda a legitimidade para se reunir com os decisores públicos e para lhes explicarem os seus problemas, desafios e pontos de vista. Isso não significa que o decisor vá decidir em seu favor. Outra parte, este acesso deve ser regulamentado, deve ser registado, deve deixar pegada, para se perceber que atos influenciaram uma decisão ou a apresentação de um determinado projeto de lei. A defesa de interesses junto aos titulares de cargos públicos é um direito. Sabemos que o chamado lobby já existe em Portugal e vai continuar a existir. Apenas ocorre fora do olhar público, atrás de uma cortina. Isto deve ser alterado para que ocorra de forma aberta, concorrencial, transparente e democratizada. Isto foram parte da intervenção que fizemos aqui no dia 21. E somos depois então surpreendidos. Já nesse debate o Partido Socialista fez esse anúncio que iria fazer um agendamento protestativo e já também nesse debate nós dissemos que não acreditávamos que nesta legislatura fosse possível terminar, fazer um processo legislativo para ter uma votação final global de um texto comum para a regulamentação do lobby. E aqui estamos hoje e nós continuamos a não perceber, e esta é a pergunta que deve ser feita ao Partido Socialista, porque esta insistência em vir até dizer hoje que é possível quando não é. Mais que não seja porque o Partido Socialista demonstra assim uma incoerência. Porque também em dezembro, no dia 15, tivemos aqui para um agendamento protestativo da Iniciativa Liberal um debate sobre, por exemplo, a implementação do círculo de compensação como reforma do nosso sistema eleitoral, que não era fazer uma nova lei, era ir a uma lei existente, adicionar um círculo de compensação, fazer um processo de especialidade com tempo para debatermos se esse círculo devia ser concorrente a 30, 20, fechar um texto comum e então sim possibilitar que os portugueses, no dia 10 de março, votassem com o círculo de compensação já no sistema eleitoral. E o Partido Socialista votou contra, dizendo que não era possível, o timing, sim, até concordamos com os benefícios do círculo de compensação, mas não há tempo, não vamos fazer agora alterações a correr até ao fim da legislatura. E depois chegamos hoje aqui e temos o PS a dizer a criação de uma nova lei, independentemente de todos os processos legislativos que já existiram e que devem ser tidos em conta, e os quatro textos que aqui estão hoje consideram isso, mas vir agora no espaço de uma semana, como também já foi demonstrado agora aqui neste debate, que não é possível. Portanto, com a iniciativa liberal não podem contar para um processo a correr. Até porque as nuances e as diferenças existentes entre os projetos de lei que estão hoje aqui demonstram que não basta apenas uma reunião a correr numa comissão para fechar um texto comum. Analisemos as propostas. Obviamente que os quatro, como eu já disse, respeitam os procedimentos legislativos que já ocorreram, respeitam e inspiram-se neles e isso é bom sinal. Significa que a atual representação parlamentar respeita as legislaturas anteriores. Respeitam também as considerações do Sr. Presidente da República quando fez o veto que também já aqui foi referido. Mas há diferenças. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata acham, por exemplo, que o registro deve assentar na Assembleia da República. A iniciativa liberal e o PAN acham que deve ser na entidade para a transparência. Nós entendemos, por exemplo, que mesmo procedimentos relativos à contratação pública, que também tem uma legislação própria, que salvaguardam um conjunto de coisas, deve também ser considerada na legislação do lobby, porque achamos que tudo o que são decisões públicas devem estar dentro, devem estar na alçada daquilo que é a representação de interesses. E depois, por exemplo, o projeto de lei do PAN tem contributos pertinentes, nomeadamente intervindo já em legislação da própria entidade para a transparência, que deve ser considerado e deve ser debatido em especialidade. Até porque depois o projeto do PAN tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas. E há diferenças entre os vários projetos. Por exemplo, nos dados do registro. Há partidos que acham que os dados devem ser uns, há outros que vão além, até para um permanente voerismo daquilo que diz respeito à própria natureza das instituições que devem fazer o registro. Ou mesmo nas sanções, em que há quem vá para além e lá está, criam aqui desproporcionalidades. E isso deve ser debatido, não numa reunião ou correndo numa comissão na próxima semana para depois votarmos um texto à pressa. Tudo aquilo que nós defendemos serve para qualquer tipo de entidade. Sobretudo as associativas, que legitimamente defendem e representam interesses. Seja uma associação empresarial, seja uma associação setorial, seja um sindicato que é um excelente exemplo daquilo que é o lobby e muito bem, e deve ser regulamentado e também devem estar para além daquilo que é parte da concertação social. Todos com os mesmos direitos e deveres. Porque sim, o lobby existe, o lobby é legítimo, deve ser regulamentado, deve ser democratizado e também aqui não deve haver monopólios e oligopólios. Muito obrigado.